Quer aprender a fazer essas lindas decorações? E que tal você se profissionalizar? Criar peças lindas, ter uma atividade relaxante e ainda ganhar dinheiro com isso. Pode ser uma fonte de renda extra ou mesmo a sua atividade principal. Saiba que para fazer a papietagem você não precisa de muito investimento e nem tampouco ter nascido com o dom de ser um escultor. Você vai precisar aprender a técnica da papietagem e as muitas dicas que a gente vai te dar e já vai ser o suficiente. Pode ser que você já tenha pensado que somente pessoas com muita experiência e muita habilidade consigam ganhar dinheiro com artesanato. E que é preciso um grande capital para conseguir fazer peças vendáveis. É aí onde você se engana. Então fica com a gente nesse vídeo porque o que nós vamos te mostrar pode ser o divisor de águas na sua vida. E nós queremos te mostrar tudo o que é necessário para fazer a papietagem, fazer peças lindas, trabalhando a partir de casa e ainda ganhando dinheiro com isso. São ensinamentos para quem está começando do zero e quem já trabalha na área vai aprender técnicas que otimizam muito a arte da papietagem. Enfim, tudo o que você precisa saber para fazer da papietagem é uma atividade lucrativa, seja pela sua característica terapêutica ou para vender. Mas antes de continuar, deixa a gente se apresentar. Eu sou a Márcia. E eu sou Marcelo Gonçalves. E nós fazemos esculturas de papel utilizando a técnica da papietagem há quase 20 anos. Há 8 anos, nós estamos compartilhando nosso conhecimento e experiência através do nosso canal do YouTube, o canal Feito à Mão. E estamos aqui para compartilhar com você também, para que você possa ver como é muito mais simples do que parece. Nesse treinamento, vamos explicar para você as dicas, os bons resultados, inclusive vou comentar os erros que 99% das pessoas cometem quando tentam trabalhar com a papietagem. Também vamos contar sobre as principais dificuldades que as pessoas têm quando o assunto é vender as esculturas. Continue conosco que você vai entender porque esse trabalho pode ser muito valorizado. Você vai ver que com a gente você não está sozinho e que há um caminho a seguir que realmente funciona. Mas você que está aí nos assistindo deve estar pensando que para a gente é fácil falar tudo isso porque a gente já tem muitos e muitos anos de experiência. Mas é justamente isso que a gente vai te contar a seguir. Eu nem sempre fui um profissional dessa área de papetagem, de esculturas. Antes eu era professor de matemática e informática e nunca tinha feito nada relacionado à arte e artesanato antes. Talvez você seja um pouco como eu. De repente é de uma outra área e vai acabar se encontrando no mundo das esculturas de papel. Nós éramos sócios de uma pequena indústria gráfica e muito preocupados com a questão ambiental porque essa gráfica gerava uma quantidade de papel, de sobras muito grande que acabava indo parar no lixo porque não tinha coleta seletiva ou reciclagem naquela época. E foi aí que o Marcelo fez um curso de escultura de papel no Sesc e que tudo começou. Depois desse curso, que foi no ano de 2001, nós passamos a produzir muitas peças como forma de terapia pois nós passávamos muitas horas trabalhando na gráfica na frente de um computador. E a partir daí, fomos voluntários em uma ONG onde ensinamos jovens e idosos e depois fomos convidados a trabalhar em escolas públicas e particulares e até no próprio Sesc. Nós tivemos o nosso trabalho mostrado numa revista exclusiva, em versão em português e espanhol. E também ensinamos a idosos que nem falavam a nossa língua quando morávamos no exterior. Após voltar para o Brasil por questões familiares, decidimos focar na papetagem porque ela nos dá a liberdade de trabalhar em casa, sem estresse e num ritmo que combina mais com a gente. Aprender tudo isso não só nos ajudou financeiramente, mas nos deu um significado na vida e a satisfação de poder ter uma fonte de renda fazendo aquilo que a gente gosta. Sempre tivemos o desejo de ajudar pessoas que precisam de uma terapia ocupacional ou um trabalho alternativo. Os nossos ensinamentos foram muito úteis para os alunos da ONG onde nós fomos voluntários por alguns anos. E hoje nós trabalhamos com a papetagem e nos orgulhamos muito de poder ter ajudado outras pessoas a fazer o mesmo. E sem perder tempo. Esse treinamento é para qualquer pessoa que queira ser capaz de fazer esculturas de papel, que podem ser muito lindas e rentáveis. Ele foi projetado para fornecer um entendimento de técnicas e materiais e abrange todos os elementos essenciais das esculturas de papetagem. Como preparar as estruturas que são os esqueletos das peças, como dar formas e volumes, como dar um bom acabamento, como pintar usando tintas à base d'água, baratas e seguras. E a gente começa pelos conceitos básicos de como fazer peças simples, ímãs de geladeira, peças que são porta-trecos, como peixes e tartarugas, peças maiores e mais detalhadas, como um tucano, e peças menores e delicadas, como um beija-flor. O curso é completo. Através do nosso método, ensinamos muitos artesões a se profissionalizar. E com a nossa experiência, mostramos como o negócio pode ser lucrativo. Para você ter uma ideia, já vendemos beija-flores por 30 dólares, o que dá cerca de 170 reais. E tucanos, por cerca de 75 dólares, por volta de 400 reais. E nós vamos te mostrar como fazer isso também. Veja, funciona assim. Você faz o pagamento da primeira parcela, que custa menos de 2 reais por dia, e você tem 7 dias inteiros para testar. Se você não estiver 100% satisfeito com os conteúdos, nós reembolsamos você. Iremos te devolver cada centavo pago, sem complicação e sem perguntas. Simples assim. Ou seja, você não vai gastar absolutamente nada por ter tentado. Siga em frente com esse treinamento após 7 dias, e só então será cobrado mensalmente as 11 parcelas restantes. Você só pagará se realmente o curso funcionar para você. Ou seja, o risco é zero. E se você não achar que esta foi uma das melhores decisões que você tomou na sua vida, você pode pedir o reembolso completo. Então clique no botão aqui embaixo nesse vídeo, para garantir o preço especial. Imediatamente após fazer o pagamento, fique de olho no seu e-mail, pois você receberá os dados para o acesso ao treinamento Reciclagem Criativa. E nós estaremos do outro lado, te esperando para dar as boas-vindas. No seu lugar, eu não adiaria nem mais um minuto essa decisão, pois eu sei o quanto nos custou começar sem esses conhecimentos, sem esses macetes. Então tome uma ação agora, antes que a promoção saia do ar. O nosso objetivo mais sincero é te passar esse conhecimento e que você aprenda de uma vez por todas essa técnica e essa atividade venha somar na sua vida, seja como terapia ou fonte de renda. Ao clicar no botão, você será direcionado à tela de pagamento 100% segura. Ela está entre as plataformas de pagamento mais seguras do Brasil. Você pode ficar tranquilo. Daí escolha a opção desejada, preencha seus dados rapidamente e pronto. Após a confirmação do seu pagamento, você receberá automaticamente no seu e-mail os dados pessoais de acesso ao portal. Se você tiver alguma dúvida com relação à aquisição, ou à garantia, ou mesmo para efetuar o pagamento, basta chamar a nossa equipe aqui no botão do WhatsApp. Então, venha conosco e nunca pare de aprender. E nós nos encontramos do outro lado. Até lá!